Música No momento em que eu entrei no centro obstétrico, eu já estava disposta a dizer ao médico que eu não queria tomar analgesia porque eu já estava me sentindo melhor. E já naquele momento, então, quando eu já estava, meu marido e Adolo estavam do lado de fora, se preparando para entrar no centro obstétrico, que eu disse, então, para o médico que eu não queria tomar analgesia, que ela não era necessária. Então, ele veio até a mim, disse de forma bastante grosseira, se aproveitando um pouco daquela situação de fragilidade que eu estava ali, porque eu estava naquele momento sozinha, com dor, com pessoas desconhecidas, e me disse de forma bastante grosseira mesmo que meu bebê não estava nascendo, que ele não estava ali à minha disposição porque ele não era o meu médico particular e que, portanto, eu ia tomar, sim, aquela analgesia porque ele não podia ficar ali à minha disposição, podia chegar a uma outra parturiente. o que a própria entrada, minha entrada no hospital já mostrou que não era o caso, porque eles não estão acostumados mesmo com partos de emergência, mas ele me disse, sim, que podia chegar a uma outra parturiente de emergência e que eu, então, tomaria, sim, aquela analgesia, até porque talvez fosse necessário usar o fórceps. Então, meu chão caiu. Eu cheguei lá, fui feita uma indução com ostocina sintética, sem preparo prévio desse colo uterino para o bebê nascer e fui humilhada de todas as formas pela enfermagem. Ela falava para mim assim, não grita não, o ano que vem você está aqui de volta, a gente se vê. Fizeram, em média, uns 10 exames de toques em duas horas que eu estava lá. Fui encaminhada para fazer vários exames. Eu nunca fiquei sabendo o que ia ser feito comigo. Nunca me explicaram o porquê daqueles procedimentos, por que eu estava fazendo aquilo, qual o motivo. Me levaram para o centro cirúrgico, sem dizer que iam fazer o procedimento. Me fizeram anestesia, amarraram os meus braços, estouraram a minha bolsa sem dizer o que iam fazer. Tiraram o bebê de mim com 36 semanas de gestação. Meu bebê foi para a UTI por prematuridade. Eu tive sequelas desse procedimento. Eu tive, foi costurado o meu útero junto com a bexiga. A minha anatomia foi totalmente, acabaram com a minha anatomia. E assim, meu bebê teve problemas respiratórios, por conta da prematuridade. E assim, eu temo pelo que acontece, porque o que aconteceu comigo acontece todos os dias. Quando me atenderam já na triagem lá, a médica, não, tudo bem, você pode ter o parto normal, sem problemas, só que, então você vai, a gente vai te direcionar lá para a sala de pré-parto. Já logo de cara, quando a plantonista terminou de me atender, veio uma enfermeira, tira a roupa, põe aquela camisola do hospital, não sei o quê, e veio com a Anjilete para fazer a raspagem de pelos, que é uma coisa que eu sei também, que não é necessária. E eu falei, não, não é necessário, não precisa, é obrigatório, na hora que você assinou a entrada aqui no hospital, você está aceitando que aqui é um hospital escola. Então você tem que aceitar todos os pontos, né, tudo que a gente fala que você tem que aceitar, você não pode falar que não. e ela raspou, me machucou. Mas no final do trabalho de parto, tudo, eu pedi para ir ao banheiro, eu achei até estranho, mas me deixaram ir para o chuveiro para aliviar um pouco as contrações, no soro mesmo, me deram um negócio para levar o soro junto, só que no hospital eu agachei, porque eu comecei a sentir a necessidade, eu senti os puxos, eu agachei para fazer a força. Foi quando me pegaram a força pelos braços, me jogaram na maca, eu pedindo para me deixar lá, que meu filho já estava nascendo, eu estava sentindo ele coroando, não me deixaram, me jogaram na maca, me levaram forçada para o centro cirúrgico, lá me colocaram na posição para aplicar analgesia, eu pedindo que não aplicassem, e me seguraram a força, me travaram mesmo, umas três pessoas me travaram na posição para fazer a aplicação dessa analgesia, ela não pegou, eu não percebi nem que eles estavam fazendo a colocação do fórceps, e não havia necessidade, meu filho estava coroando, já antes, então assim, não havia necessidade de aplicação do fórceps, esse fórceps foi para treinamento de outros residentes lá, sendo que machucou a cabeça do meu filho, no começo assim, meu filho até hoje tem a marquinha na cabeça, a gente passa a boca na cabeça dele, ele tem a marquinha de se fórceps, foi assim totalmente desnecessário. Eu consegui achar um local que eu pudesse separei de uma forma mais natural, eu já estava com 38 semanas, à beira assim do parto, estava até disposta a pagar particular, mesmo não tendo condições, para achar uma equipe que me acompanhasse em casa, se fosse o caso, mas meu marido tinha muito medo. Na hora que eu estava com a dilatação total, a gente foi para a sala de parto, eu falei, putz, acabou, agora é só deixar nascer, acabou essa invasão, essa... não dá para descrever, gente, é um negócio muito ruim, é uma sensação ruim, essa falta de privacidade, essa falta de cuidado, porque a gente precisa de cuidado nessa hora. E eu me senti pior do que um bicho, porque eu já vi vaca da luz, eu já vi vaca parindo, do bezerrinho, já vi gata, cadela parindo, e vou te falar, as bichinhas são mais felizes que a gente, porque o animal todo mundo respeita, a mulher não é respeitada. Quando eu fui para a sala de parto, pensei, agora vai acabar. Sentei na cadeira de cócoras e... Mãe, quando vier a contração, quando você tiver vontade de fazer força, faz força. Beleza, até aí é o que a natureza manda fazer, é instinto. Ninguém precisa te mandar, o teu corpo fala, vai que eu estou pronto. Só que antes disso, a mulher enfiou um negócio em mim, a médica, que eu só faltei mandar ela para a PQP. Ela me esterilizou, ela esterilizou minha vagina. Ela não podia ter feito isso. Todo mundo sabe que quando o bebê passa pelo canal do parto, ele recebe os anticorpos. Ao mesmo tempo que ele recebe as bactérias, a flora vaginal do canal do parto da mãe, ele também recebe os anticorpos. Isso faz falta, não é para agora, é para depois, é para a vida, é para sempre. É um direito eu passar meus anticorpos para a minha filha. Ela me roubou isso. Fui para o hospital, chegando lá, uma situação que, chegando sozinha, porque eu não podia, apesar da plaquinha de acompanhante, estar lá na recepção, eu não pude ser acompanhada, porque meu acompanhante era meu esposo e meu pai. Então, eram dois homens, e como esse lugar não tem estrutura, as mulheres ficam de camisola e chega uma hora que a gente não está nem se importando mais com a camisola, porque a dor é tanta, você vai para o chuveiro, você anda. Aí chegamos na sala de parto, no centro lá, fizeram anestesia, me deram um hack e me deu um alívio absurdo. Só que aí também eu não conseguia mais fazer força. Eu pedindo, chama meu marido, chama meu marido, porque ele quer assistir, chama meu marido, tá bom. E a hora que meu marido estava entrando, não, você não pode entrar agora. E aí, eles viram que o meu bebê estava alto, estava transverso, tiveram que usar o fórceps. E aí fizeram a episiotomia, usaram o fórceps, ou seja, eu tive todas as intervenções que eu não queria. Meu bebê nasceu roxo, não veio para mim. Logo chamaram meu esposo, a pediatra, e eu não sabia o que estava acontecendo. Ele foi aspirado, entubado, e foi para a UTI. Meu esposo só chegou quando eles tiraram o Pedro. Enquanto o médico estava dando os pontos da episiotomia, eles estavam falando, mas a enfermeira, mas o ele, ele quase nasceu no corredor, por que estava alto? E aí ele terminou o ponto, ele viu que eu estava prestando atenção em tudo, porque eu só estava relaxada, da cintura para baixo, mas percebendo tudo. E eles me jogaram no corredor, em observação, que eu não sei quem estava me observando. Eu fiquei duas horas jogada. Esse vídeo foi produzido para esse evento, ele se refere a situações aqui de Campinas, de alguns hospitais aqui de Campinas. Essas situações, infelizmente, não são raras. Então, enfim, eu tenho o desafio de comentar brevemente esse filme e abrir para as conversas. antes de fazer isso, eu queria agradecer o convite, agradecer a reitoria, o professor Júlio, esse projeto Penses, mas dizer que, apesar desse agradecimento, esse evento, ele é uma vitória das mulheres de Campinas, organizadas na luta pela humanização do parto e do nascimento. Então, esse é um movimento político, que a gente diria, em certa medida, biopolítico, de luta das mulheres pelo direito de escolha do local do parto, pelo direito de vivenciar o parto de uma forma não medicalizada, com algum grau de autonomia. eu gostaria de me apresentar antes de falar brevemente, porque, obviamente, eu tenho um viés, alguns vieses, algumas coisas que comprometem o que eu vou falar. Então, eu sou o pai do Caure, que nasceu em casa há oito anos atrás, com uma enfermeira obstetriz, e essa foi uma opção nossa, porque a gente acredita que em determinadas condições, estando tudo bem com a mulher, com a criança, esse era o melhor lugar para o nascimento, como de fato foi. Outra coisa que eu queria dizer é que eu trabalho na saúde coletiva da Faculdade de Medicina, e eu trabalho com o tema da gestão do trabalho em saúde. Então, essas questões das práticas em saúde, dos profissionais de saúde, são questões sobre as quais a gente se dedica a pensar por que acontecem essas coisas e como que poderia ser diferente. A outra questão que eu também preciso dizer é que eu estudei nessa universidade, estava conversando com o Johnny, que eu conheço desde que eu era estudante, e estudei também nessa Faculdade de Medicina da Unicamp, onde essas práticas, algumas dessas práticas que são apontadas no depoimento, elas já existiam há 20 anos atrás, e talvez eram piores. Essa prática que a moça comenta, olha, o parto da primigesta é do residente treinar o fórceps, isso era uma coisa trivial. A episiotomia de rotina, apesar dos livros e textos dizerem que devia ser um procedimento eletivo, em alguns casos, ela era de rotina, e apesar dos livros dizerem o contrário, era executada. Então a gente estudava ali e falava assim, mas está diferente, está diferente, mas aqui é assim. Eu acho que até é preciso dizer que algumas dessas coisas mudaram, mas é muito pouco o que mudou e a gente ainda encontra as mulheres que passam por esse espaço e vê essas coisas se repetindo. O outro viés, que eu tenho e que também me atravessa muito, é o fato de que eu trabalhei e ainda eventualmente trabalho na Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão, a PNH. Essa política que começou no Ministério da Saúde há 10 anos atrás, ela parte de um pressuposto que a gente compartilha na saúde coletiva, de que não é possível humanizar as práticas de saúde sem humanizar as práticas gerenciais, o jeito de fazer a gestão, o jeito das pessoas de se organizar o trabalho. e essa é uma premissa que ela é muito importante em todo o sistema de saúde público, privado, em todas as organizações de saúde. O quanto que as pessoas, que é possível numa organização que as pessoas pensem sobre o seu trabalho. é talvez por causa disso, por causa dessa minha inserção, que quando eu estava assistindo esse filme eu lembrei de um outro filme que talvez muitos de vocês tenham assistido, que é sobre a filósofa Anna Arendt. E esse filme conta um trecho da vida dela, em que ela já era uma filósofa, ela era uma filósofa judia, alemã, que fugiu da Alemanha, mas foi presa num campo de concentração na França e que depois imigrou para os Estados Unidos. E o filme conta o episódio em que ela foi convidada, se convidou, mas foi fazer a cobertura pelo jornal New York Times do julgamento do último nazista que os israelenses julgaram em Israel. E a partir disso ela produziu um trabalho filosófico que foi muito polêmico e ainda é muito polêmico até hoje, porque ela ao olhar aquele julgamento e ao olhar aquele soldado general, não sei qual era a graduação dele, mas ele dizia simplesmente o seguinte, olha, eu só faço o meu trabalho, eu não fiz nada, eu só colocava as pessoas no trem, eu cumpria ordens. E ela vai tomar isso em questão. Como é possível que as pessoas cumpram ordens, que as pessoas sigam protocolos, que as pessoas façam simplesmente as coisas que estão sendo mandadas, apesar de absurdas? Como é possível isso? e ela vai falar sobre a banalização do mal. E talvez a gente possa se perguntar como é possível esses policiais, por exemplo, do estádio de São Paulo, que tem esses índices de assassinato, entre aspas, em conflito com a polícia. Como é possível Guantanamo? Como é possível... Como é possível, por exemplo, quando eu era estudante, uma coisa que me chamava muito a atenção, os meus professores da pediatria, pediatria que é uma das... uma parte da faculdade de medicina que apoia esse evento, mas eles contavam do esforço que foi para garantir, não só dentro do HC da Unicamp, mas como um todo, em todas as enfermarias de pediatria, o direito dos pais acompanharem as crianças durante a internação. Isso hoje é um direito garantido pelo ECA, mas na época não era. Mas o que me chamava a atenção em relação à instituição médica era o fato de que foi preciso muitas evidências científicas para dizer que pai e mãe faziam bem para a criança que estava doente no hospital. Fazia bem em que sentido? Diminuía o tempo de internação e diminuía a mortalidade. Só isso. Mas eu me perguntava como é possível uma instituição que se diz de saúde ser tão insensível e precisar de um trabalho científico para saber que... O pessoal está dizendo que eu tenho que ser mais rápido aqui. Para saber o óbvio. E um pouco, eu acho que essa é a questão desse filme. Eu queria só dizer, em relação a esse filme, o filme da Ana Arendt, que, assim, a questão do trabalho, de como a gente organiza o trabalho, ela tem a ver também com a questão do ensino. que é a nossa capacidade e a capacidade da universidade de se perguntar para quê? Para que a gente faz desse jeito? Para que a gente faz isso? Para que a gente produz conhecimento? Qual a finalidade? Que afetos que se produzem nessas relações? Que relações de poder que se produzem nessas relações? No ensino em saúde, ainda é muito forte uma lógica de cobaia. isso aparece nesse filme e isso é muito forte, uma lógica de que ah, mas eu tenho que aprender. Isso não acontece só no parto, acontece em vários lugares. Não, mas a gente escolheu esse procedimento porque o residente tinha que treinar. Isso é uma fala frequente e a maioria dos alunos e uma boa parte dos professores acham isso correto. Então, quando a gente pensa no ensino e quando a gente pensa na universidade, assumir essa provocação que a Ana Arendt fez, será que a gente consegue pensar para que a gente está fazendo as coisas? Será que a gente consegue questionar isso? Para que é um conhecimento? Para que é que a gente está seguindo aqueles protocolos? Uma questão interessante, a última questão que eu vou comentar, é lógico que isso daqui é um tema instigante, mas enfim, estamos começando o debate. é a questão de que o parto ele é feito na maior parte do Brasil contra todas as evidências científicas, as práticas dominantes não são... Eu não estou querendo dizer que se simplesmente a gente seguisse as evidências, isso seria suficiente para humanizar o parto, mas já melhoraria muito. Mas é muito curioso essa... E existe uma produção pensando sobre isso, sobre a medicalização da vida, da medicalização do parto, mas o parto ele tem uma relação com a questão da sexualidade. A gente vive numa cultura de origem judaico-cristã em que o sexo é pecado e o parto é santificado. Então existe um esforço muito grande de esterilizar. O penúltimo depoimento em que a moça fala que se sentiu esterilizada, esse esforço é um esforço que... ele é muito explícito. quando eu fui fazer o apoio a alguns hospitais do Brasil e alguns dos hospitais começavam a implementar o direito ao acompanhante, é incrível como a maioria dos trabalhadores tinha extrema dificuldade de suportar o acompanhante masculino. Se dizia, não, a gente suporta e um dos depoimentos fala isso, se for mulher pode entrar, se for homem, não. e por que se for homem, não? A desculpa que se dá é porque o pudor das outras mulheres, sei, será mesmo que é isso. Então a dificuldade de suportar o parto como um evento que faz parte da vida sexual, que faz parte da sexualidade. E a necessidade, essa seria uma das explicações do porquê que a gente tem tantos procedimentos, inclusive cientificamente não justificados. A última provocação que eu acho que aí, começando o debate com a Luana, é que a maior parte dos profissionais de saúde são mulheres. A maior parte das maternidades quem está atendendo são mulheres. Ser mulher, assim como o Johnny lembrou da Margaret Thatcher, não garante que você não vai reproduzir valores e práticas que têm uma outra lógica, inclusive de submissão e de... Então, isso torna o nosso desafio maior. Essas provocações de como é possível que a gente construa serviços de saúde tão desumanizados e que essas práticas as pessoas digam não, eu estou seguindo o protocolo, eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. E como é possível que uma parte dessas pessoas, uma grande parte dessas pessoas sejam mulheres. então, eu acho que essas são algumas questões que o filme trouxe e eu acho que a gente, hoje, o nosso desafio é a gente conseguir pensar e compreender melhor a violência obstétrica e os caminhos que a gente precisa trilhar de luta política, de luta biopolítica, para que as mulheres sejam capazes de mudar essa realidade. só dizer que o Brasil é extremamente mal colocado nessa questão do parto e que isso que para nós é um desafio extremamente grande e difícil porque existem muitos interesses nesse padrão de atendimento, interesses corporativos, esse tipo de luta já foi vitorioso em outros países e vários países têm práticas de parto de nascimento muito melhores que as nossas. Então, não sem lutas, com muitas lutas também, mas eu acho que a gente precisa, a partir desse fórum, juntar forças e compreender os caminhos que a gente vai ter que trilhar para conquistar essas mudanças nas práticas de saúde, tanto em relação à violência obstétrica quanto em relação aos serviços de saúde de uma forma geral. Obrigado e a gente continua depois. Obrigado. Obrigado.